Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Hoje a gente vai pegar o Mustang SVT 2003 e o Toyota 4Runner. A loja tem o VUCA, né? Ó o Speed 12 ali, é bom, né? Desbravador. Esse aqui é fácil, cara. Qualquer carro é esse dois. Bora lá. Já chegou o Bruno enchendo o saco na live. Aqui, ó. Vamos por aqui, gente, ó. Esse aqui é o Jeep Trai o Cat. Vai por aqui, ó, porque tem um morro aqui. Aí se você passar por ali, o carro vai ficar pulando igual doido. Aqui, ó. A tunagem dele tá compartilhada, tá? Tem lista de dicas aí no canal, tá? Dá uma olhada depois. Corrida de estrada. Classe S1. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o Viper edição de aniversário. Ferrari 812, Ford Fox RS, Lamborghini Veneno, Aventador, Huracan, 650S Spider e o Grif pra quem tem coragem. Bora lá, mano. Eu coloquei o meu jogo aqui, ó. Tá em 4K, tá? Resolução. Dá pra perceber um pouco. Forza Motorsport, eu não sabia, mas... Eu coloquei em 4K também. Não perdi desempenho no Forza Motorsport, em 4K. E, velho, o jogo tá lindo demais. Depois eu tenho que levar uma corrida pra galera ver. Tô impressionado. O Forza Horizon, né, eu... Não... É... Já é um jogo muito bonito. Eu coloquei em 4K aqui. E a diferença não é tão grande. Eu só queria ver como é que ia tá o FPS. Mas, pelo menos, é tá em 4K... Ô, o Forza Motorsport em 4K. Ficou bonito demais, velho. Ih, vai bater. Esse carro é arisco demais. Bora. RWD, viu, gente? Moço, o Forza Motorsport me impressionou em termos de... De boniteza. Tá bonito, viu, velho? Tá bonito, viu, velho? Bora. O Horizon tá em 4K aqui. 80 FPS. No... Tá no Ultra, tá? Se eu colocar no extrema, ele vai pra um... Acho que ele... É... Morre pra rodar 60. Mas a configuração no Ultra aqui... Mano, o Forza Motorsport tá muito bonito. Não, é pra ir rápido, né? Já pego o bruto logo. Eu tenho quase certeza que vai cair corrida... É... É... Classe baixa, mas geralmente... A classe baixa é só nos eventos passados, né? No segundo é evento sazonal. Bora, bora, bora. A gente tá no evento... Acho que é de inverno, né? Mas inverno aqui no México não tem... Não tem neve. Igual ao Horizon 4. Ai, ai. Tá bonito, hein? Tá bonito e tá rodando bem. Não travou, não. Achei que ia travar. A placa de vídeo aguenta. Corrida de rali. Classe A. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhada a tonagem do Bronco. Pô, o jogo tá bonito, viu, véi? Meu amigo. Ele... Ele tá mais bonito que o... Que o Série S agora. Salve, Anderson. Beleza? Tá mais bonito que o Série S. Depois que eu coloquei aqui a resolução mais alta. Mesmo jogando com o monitor Full HD. Dá uma melhorada muito boa no gráfico. Essa pista aqui. Nossa, esse carro aqui andando no asfalto. É terrível. Agora aqui que vai melhorar a situação, ó. Aqui ele vai ter um pouco mais de gripe. Eu quero testar o Motor Sport. Porque, mano... A tonagem lá do Motor Sport é meio maluca, tá? Ela é totalmente fora da realidade. Pelo que eu tô vendo aí. Comparando com os gringos. Tem alguns aí que são viciados aí. Que treinam, né? Estão passando algumas configurações. Pra mim fazer uma análise. Mano, tá muito louca, velho. É totalmente fora da realidade ali, viu? O Dodge Viper mesmo. A tonagem do Dodge Viper que eu fiz lá. É bem parecida com a do... De um carro aqui do Forza Horizon. Não, essa aqui é... Essa aqui é do evento sazonal. Essa corrida aqui é do sazonal. Hoje nós vamos pegar um carro raro aqui, né? Você não vai fazer o sazonal não, ô... O Adriano? Hoje vai dar um carro raro aí. E a gente pode pegar ele pra vender, né? Se o carro não for... Não for bom. Mas eu tô achando que aqui é Mustang vai ser bom. Porque Mustang... Tá andando muito. Falei pro Pet. Mustang tá andando muito nesse jogo, cara. Ó o tempo que o carro tá sujo. Opa! Ah, chegou agora. Ah, beleza, beleza. Tamo junto. Bora. Rapaz, tinha um tempo... Eu já podia ter colocado nessa resolução há muito tempo, né? Eu tô jogando aqui com a resolução 4K a mais de 60 frames, pô. Muito bom. Vamos ver se no online ele fica desse jeito aqui também, né? Se a resolução fica de boa no online. Meu Deus! Quase que eu ia perder esse cheque aqui. Eu não vi o cheque. Como é que... Ah, tá de boa. O sazonal hoje ele tá de boa. Porque só tá tendo... Por enquanto só tem classe boa. Não tem classe baixa. Aquelas classes chatas. Corrida de rua. S1. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhada a Ferrari RWD. Ford GT muito bom. Lotus Elise GT1. Apelão. Bora lá. É corrida de rua agora. Eu acho que esse Mustang vai ser bom, cara. Só que eu acho que ele vai ser RWD igual essa Ferrari aqui, ó. A vantagem é que pra quem consegue segurar é apelão demais. Olha isso. Acelera muito, cara. Tomara que o próximo Forzinha seja mais equilibrado, né? Porque eu... Esses carros RWD aqui só por Deus. Olha. Pô, mas pensa num carrinho massa, cara. De andar. Só encosta o dedo no freio e tal. Precisa apertar, não. Só encostar o dedo no freio aqui pra quem não usa freio ABS já... Já reduz a velocidade muito rápido, ó. Juntamente com a redução de marcha. Essa Ferrari aqui eu sempre esqueço de pintar ela. Acho que eu vou colocar aquele design da Liberty Walker aqui. O branco da F40 pra ver se fica legal nesse carro aqui. Mas acho que não vai combinar, não. Bora, bora. Cadê? Cadê o test drive? Eu vi que o test drive lá no site oficial deles do Twitter... Eles postaram lá um link lá de... Pra quem quiser testar um beta teste do jogo, né? Aí eu acho que é só colocar o e-mail lá. Mas eu acho que é só pra PC, cara. Não sei se é pra console não, viu? Mas tem que ser... Se for pra console, eu acho que tem que ser dessa geração, viu? Não adianta, sei lá, com seu Xbox 360. Porque esse jogo só vai rodar no Série X e no Série S, né? E PC. Acho que tá... Tá aberto lá um beta teste lá. Como é que é? Meu amigo, o que que é isso? O número de telefone. Será que vai ser bom o teste? Tomara que seja bom, viu? Pra gente revezar. Ainda mais se não lançar Forza Rorais esse ano. A gente precisa testar um jogo novo aí de corrida, né? Seria ótimo se a gente pudesse testar o teste drive. Corrida de cross. Classe B. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhada a Mercedes X Class. Como faz pra fazer viagem rápida? Ah, tá. O menino explicou aí, né? É ter uma casa que... Mas tem um jeito de você fazer viagem rápida no começo, que é tipo assim. Você aperta o botão Start. Aí, vamos imaginar que você quer ir em um determinado ponto do mapa. O que que você faz? Olha qual é a corrida que tá lá perto daquele mapa. E se você clicar pra entrar no modo rivais que dá corrida. Aí, na hora que você sai da corrida, você fica lá no lugar onde você queria parar. Entendeu? Aí você precisa fazer viagem rápida até lá. Não, ficar andando até lá. Você pode fazer isso. Aqui vai ter... Aqui é... Live de ASMR com o VCS, menino. O menino tá doido ali, gente. Tem como fazer isso também. Entra no modo rivais de determinada pista e você já cai lá. Aí, na hora que você entrar lá no rival, você só clica em sair do evento. Mas é... Tem a casa, né? Tem uma casa que fica lá, acho que é perto do... É... É uma casa que fica lá beira-mar, né? Se você clicar nas casas, tem a descrição delas. Qual que é o benefício que a casa tem. Aí, ela libera a viagem rápida. Aí, pra você ter o desconto, você tem que pegar as placas. Que nem o... O Huston falou aí, ó. Vai pegando as plaquinhas. Se você ir lá no Google e colocar mapa do tesouro no Google, mapa do tesouro do Horizon, se colocar em inglês também, você vai ver a imagem onde mostra onde tá cada uma das placas. Porque tem algumas placas que elas ficam ocultas, né? Pelo mapa. Isso, dá uma olhada. Aí é de boa. É isso, é... É isso aí, Bruno. Tem que colocar aí. Eu não sei falar essa palavra. É algo assim. É algo assim. Forza Horizon. Inglês das ruas. Rapaz, eu tô jogando em 4K aqui, ó. Resolução no talo. Tá massa, viu, véi? Se você tem que ver, é motor esporte. Fala aí, Felipe. Beleza? Depois eu vou trazer. Bora o motor esporte mais tarde, Felipe. Tá... Tá... Essa semana a categoria GT tá com... Poucas voltas, né? Mano, eu fiz um Dodge Viper. Testa ele, cara. Pô, aquele Dodge Viper lá da GT que eu fiz, ele tá... No, o bicho tá bom. Corvette também. O Corvette eu achei um pouquinho mais arisco. Mas tá bom também. Mas o Dodge Viper... Tá ferruado, Zé. Caça ao tesouro. A gente tem que pegar um Buick e destruir 5 Altidore. Pega o Buick e aqui nesse lugar aqui, gente, ó. Tem vários Altidores. Ó, tem um Altidore aqui, ó. Quebra ele, meu brother. É ali o tanto ali, ó. Apareceu, né? Tem que tá em alta velocidade, ó. Aí, ó. Tá bem aqui, ó, gente. Tá bem aqui, ó. Tem que bater em alta velocidade pra aparecer a mensagem fora do cartaz. Beleza. Tá vendo aí, viu, gente? Tem que bater no Altidore em alta velocidade, tá? Se for devagar, não vai dar. Aqui, ó. Pronto. A turnagem do Buick tá compartilhada. Desafio de foto. Fotografe qualquer heróis dos utilitários esportivos no estádio de José. Mano, o estádio de José é esse aqui, ó. José. Bem aqui, ó. Eu peguei uma BMW X6, tá? É só tirar foto. Corrida online. Mano, vai com RS4 2006, que é GG. O Dodge Viper no Motorsport tá andando. O Corvette. Cara, eu não vi ninguém mais andando com a Audi TT, né? Que é apelão. Eu tô achando que os desenvolvedores nerfaram ele. Porque eu não vi ninguém andando com a Audi TT, tá? Mano, mas que doideira é essa, velho? É bom que já testa o FPS aqui, né? Opa, obrigado pelo sub. Muito obrigado. Não sei nem pra onde eu vou aqui. Boa tarde. Brigadão, viu? Mano de Deus. Bora, parece que o cara que tá comigo ali nessa corrida, ele resistiu. É, a Valos. Muito obrigado pelo sub, viu, meu querido? Brigadão aí pela força. Tentar passar esse bote aqui, viu? Vamos. Essa pista aqui eu quase não corro em corrida de rua. Sai fora, bote, sem vergonha. Eu vou segurar os bote, velho. Não, se eu ficar em primeiro lugar aqui já... Já... Já ganha, né? Só tá eu e aquele cara ali. É só ele manter aquela posição ali também e já era. É só ele manter ali e aí tá bom já. Freia. Esses botes do Fuso é muito bugado, cara. Pelo amor de Deus, viu? Mano, mas que lugar é esse? Cara, eu tô jogando em 4K aqui, modo online. Dentro de Guanajuato, né? E o FPS tá legal, viu? Resolução 4K. Muito legal. Depois eu quero testar outros jogos. É aceto Corsa. Eu formatei o aceto Corsa e perdi minhas configurações tudo, velho. Formatei o PC, né? Perdi as configurações da câmera. Ainda bem que eu fiz vídeo. Depois eu vou assistir o vídeo. É aquele 4K, né? Que o monitor é Full HD. Bora fazer o Fusaton. É pra gente dirigir um Nissan Silvia. O Spec R2000. Ou o Mitsubishi Lancer Evo X 2008. Olha ele aqui, mano. É só pegar ele e tá compartilhada a tunagem pra você aí, viu? Agora a gente tem que chegar a uma velocidade de 161 km por hora. Então é só acelerar o carro, viu, meu brother? Aí acelerou, já era. Pegou. Agora a gente tem que tirar uma foto. É só tirar a foto do bicho. Agora a gente tem que ganhar 6 estrelas em qualquer placa de perigo. Essa aqui é easy, ó. Bala de canhão. O Forza Rorais, ele tem a opção. Na hora que você vai tirar a foto, você pode mudar o clima. Você pode fazer o que você quiser. Aí você deixa pré-definido. Olha aqui, ó. É só pular aqui até aparecer a mensagem de concluído, tá? Isso aqui é muito fácil. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Acaba, pelo amor de Deus! O Forza Tom. O Forza Tom. O Forza Tom.